Essas imagens são de um adolescente integrante de uma das principais quadrilhas do tráfico de drogas no estado. Ele foi ferido a tiros em uma das mãos depois de perder drogas em uma apreensão da Brigada Militar. É uma situação muito triste, porque em geral são adolescentes carentes que se envolvem com o tráfico de drogas muito cedo e acabam sendo inseridos nesse sistema servindo num regime de escravidão para esses traficantes. No momento em que eles não seguem algum comando ou eventualmente perdem uma certa quantidade de drogas, eles são reprimidos com lesões gravíssimas ou até mesmo a morte. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão no bairro Piratini, em Alvorada, e na Vila Elza, em Viamão. Os policiais também estiveram em presídios, de onde líderes da quadrilha coordenam o tráfico de drogas. Nesse local aqui existe um comércio intenso de tráfico de drogas. Especificamente nesse beco, onde foram cumpridos dois mandados de busca. É um local onde é praticada intensamente a traficância. Uma das residências era utilizada para ocultar drogas e a outra residência pertencia a um alvo da operação. Muitos dos investigados, no decorrer da investigação, foram presos e estão no sistema prisional. Daí porque nove mandados de busca estão sendo cumpridos no sistema prisional. Os agentes aprenderam celulares durante as buscas. Os aparelhos irão auxiliar nas investigações que envolvem a facção. Os vamos, os casamentos, virem os aparelhos! Vamos, vamos, vamos! Nós vamos, vamos! Então, nós estamos... Obrigado.